Música É com a caracterização que as personagens ganham vida Aquela maquiagem, sabe? Mas não é qualquer coisa não É no capricho, eu inclusive tô me sentindo meio basiquinha Você pode me ajudar a colar um cílio? Sim, olha isso, tava com ele na minha mão Música Karina Carão já me transformou em diva E quantas vezes por semana essa transformação pra você? Quase todos os dias Quase todos os dias eu senti que transformar em Karina, né? Ela é minha filha, ela é a mulher que me sustenta Aliás, eu sustento ele Eu tô tentando entender o que é Cedrang, me explica Olha, Cedrang é uma arte maravilhosa Onde a gente pode acabar expressando No caso pra mim, o meu lado feminino O meu lado artístico Não necessariamente a pessoa tá assim o tempo todo, né? Não, não À noite, quando rola um evento, um trabalho, um aniversário Alguma coisa assim, a gente... Aí eu me transformo na Jéssica Que dança muito Que dança pra caramba, maravilhosa Música Correria aqui é pra se arrumar a tempo Porque o primeiro grupo a se apresentar E vocês vão fazer que performance? Hoje nós vamos fazer o Mágico de Oz Aqui vocês são todos personagens, né? Tão com a fantasia Fora daqui, como é que funciona? Qual a tua profissão, por exemplo? Eu sou analista bancária Muita gente me vê um garoto negro de black Depois uma menina tão simpática Música Vamos com você Oi, o Mágico de Oz Que não há de querer Todos somos um Ai, o Mágico de Oz Vamos com você Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar E tem até uma homenagem aqui para a SBT. Vocês vão apresentar o que hoje? Hoje vamos apresentar um número maravilhoso de Chico e Titas Brasil, 1997. Hoje somos um pouquinho vintage. Quer dizer, eu sou vintage. Elas são todas uma vez, né? Meu Deus. O grupo que faz sucesso na TV, aqui também, no Drag Star. Como é que você se descobriu sendo uma personagem que vai para o palco, tendo essa coragem de enfrentar esse público? Eu sempre gostei de drag e eu queria muito me explorar no palco, ver quais são as facetas que eu posso conquistar e o que eu posso fazer no palco para poder entreter as pessoas que eu gosto. Ano passado, meu primeiro concurso de drag, eu cheguei até o final. Foi a primeira vez que subiu no palco na minha vida e agora voltei para o Drag Star, que agora é um teatro. E uma responsabilidade muito grande de ficar um palco enorme e é esse teatro de rival, que é incrível. O concurso ainda nem começou, está só no Esquenta, mas olha a quantidade de gente aqui no teatro rival. O espaço está lotado. Para você, qual a experiência de vir ao teatro ver uma performance dessas? Bom, eu gosto muito, já vim algumas vezes aqui no Rival, tenho amigos que fazem a performance como Drag Queens e eu acho muito importante para o cenário artístico carioca, para o cenário drag, para o cenário LGBT, a representatividade que eles trazem aqui é muito legal, muito legal, vale muito a pena. Eu queria dizer que vai ter Drag Star no Carioco! Vamos começar esse show! Vamos começar esse show! Vamos começar esse show! O concurso Drag Star ainda não terminou! Para quem...